Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Para vocês que estão conosco agora, na labuta, se preparando, não é verdade? Pega lá o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para alma e sabedoria. Aproveitando a oportunidade, enquanto você se prepara aí para mais um dia para honrar a glória do Senhor, o cafezinho bem quentinho. Uau! Amém? Vamos lá? O tema de hoje, Reforma. Leitura bíblica, Romanos 1, versículos 16 e 17. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em Romanos 1, versículo 17. A palavra diz, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Uau! Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Muitos não gostam de fazer reformas em suas casas, mas podem ser necessárias com o decorrer do tempo. Recomenda-se fazer uma reserva financeira para arcar com os custos de manutenção e não ser pego de surpresa. A reforma traz de volta a beleza que a casa tinha, ou pode até melhorá-la. Na história da igreja cristã também tivemos uma reforma. Quando Martim Lutero estudou o texto de hoje, o tema da mensagem, sua compreensão da vida com Deus foi transformada. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Windeberg. Suas críticas tiveram como ponto de partida a escandalosa venda de indulgências do perdão. Para Lutero, a igreja de sua época tinha se afastado das escrituras. Talvez você se pergunte, isso é possível? Infelizmente é. Esse afastamento não foi um acontecimento limitado ao século XVI, mas acontece hoje também. Há líderes que ensinam doutrinas erradas, induzindo seus ouvintes a praticá-las. Todavia, todo falso mestre deverá prestar contas a Deus por sua conduta. Depois, dê uma olhada em 2 Pedro capítulo 2. Hoje temos muita facilidade de dispor de uma Bíblia. Lutero se dedicou com afim à tradução do texto bíblico para a língua alemã, a fim de que o povo pudesse ler pessoalmente as escrituras. Nós não precisamos ser enganados por falsos ensinos. Basta nos voltarmos para a palavra de Deus e estudá-la. Assim, nós mesmos podemos ser um instrumento de Deus para reformar a igreja sempre que necessário. Não significa mudar os bancos de lugar, aumentar ou diminuir o som, mas lutar para que a palavra de Deus seja ensinada com temor. Uma igreja bíblica anunciará que Deus transforma a vida das pessoas, não com base em suas boas obras ou na obediência a regras, mas pela fé em Jesus Cristo, outro importante princípio defendido pelos reformadores. Antes da nossa oração, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. No dia de hoje, Pai, apresentamos a nossa vida ao trono da graça para a justificação de todos os erros cometidos por nossa parte, pecados, delitos. Meu Pai, no dia de hoje também apresentamos às nossas famílias, filhos e filhas, todos os nossos parentes queridos, para uma proteção e blindagem espiritual. Pedimos também para que o Senhor venha a ouvir nossos clamores a favor daqueles que estão passando pelos momentos difíceis, doenças, perturbações mentais, Pai, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que estão fazendo rádio, quimioterapia, que estão abandonados nas UTIs da vida, nos hospitais, abrigos, asilos, moradores de rua. Apresentamos também aqueles, Pai, que foram desenganados pelos médicos sem nenhuma perspectiva de vida. Apresentamos os pequeninos, apresentamos as famílias que têm sido alvo do inimigo, Pai. Apresentamos os governos, apresentamos aos nossos irmãos em Israel que estão enfrentando as grandes batalhas, ataques, vindo do inimigo. Hoje, Pai, dedicamos a nossa oração para que constantemente sejamos tocados pelo Espírito Santo, para que não venhamos a pecar contra Ti, meu Pai. Precisamos de renovo todos os dias. Todos os dias devemos agradecer pelo milagre da vida. Estamos aqui, Pai, pedindo para que nos oriente nos momentos difíceis. Pedimos também, Pai, que, através do Espírito Santo, sejamos repreendidos através do nosso olhar, do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso sentir, do nosso pensar. Apresento aqueles que têm nos ajudado financeiramente ou até mesmo a divulgar o nosso trabalho para que eles sejam abençoados, Pai. Fazem por amor e não por moeda de troca. E assim, Pai, em concordância com tudo que falamos, estamos aqui anunciando a Sua Palavra. Não métodos ou troca de milagres. Eu não sei exatamente, Pai, a palavra a ser utilizada, mas fazemos isso aqui todos os dias por amor. Estudar, meditar, falar a verdade. É o nosso ponto principal. Estamos aqui há quase oito anos e, desde então, nunca permitimos a corrupção pelos falsos mestres. Pelo contrário, olhamos atentamente a palavra para que ela chegue até o outro lado de forma íntegra, pura e verdadeira. Em concordância com tudo que foi semeado no dia de hoje, Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Eu finalizo com esta mensagem. O cristão é uma nova criatura, mas constantemente precisa ser renovado pela palavra de Deus. Não hesite, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário e até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor. O cristão é uma nova criatura, mas constantemente precisa ser renovado pela palavra de Deus.